Gente, a parte 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Eles vão falar na hora que a gente vai gravar, tem uma tia na porta falando. Obrigada. Gente, agora a gente vai gravar. Bora. Bora. Gente, quem já viu o meu, é só amanhã. Se eu escolher o primeiro, já dorme, não. A gente já seria em casa. A casa que seria assim. A gente ainda na parede. Gente, se essa parede fosse um pouco mais baixa e tivesse grade. Só que, só que é um pouco mais baixa. Gente, você tá gravando ainda? Eu, aham. Eu ia ligar pela nossa parte, quando você tem que passar o atacador e comprar uma vez. Eu já vou terminar o bicho. Ai, gente, que pra mim não. Gente, eu vou pra aqui. Eu vou pra aqui, gente. Valeu. Pra aqui. Gente, então... Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau!